Em 99 segundos, eu quero passar duas mensagens para vocês. Estou sério, né? A primeira mensagem é a seguinte. A gente não gosta que o governo interfira com os preços da economia. Com os preços. Inflação não é interferir com os preços, é interferir com todos os preços. Tentar impedir que todos os preços se elevem muito rapidamente é ok. Você faz a política de juros para controlar isso daí, desaquecer a economia. Faz a política fiscal para o governo não gastar tanto. Isso pode. O que eu estou dizendo é que a gente não gosta. É quando o governo falar e falar. Eu quero que as pessoas comam mais arroz. Então a gente vai fixar o preço do arroz em um patamar mais baixo. Porque aí afinal vai ter mais demanda por arroz se o arroz custar menos. Isso já foi tentado diversas vezes. Em diversos lugares. Nunca funcionou. Por quê? Pelo motivo óbvio de que tem um outro lado nessa história, que é o lado da oferta. Se você falar para o ofertante. Olha, está tendo um lucro lá. Não sei, um lucro razoável, normal. Ou chame como quiser. Se for um mercado competitivo, esse lucro vai ser baixinho, apertado. Está produzindo arroz. Você fala, olha, estou tendo um lucro de 10% e agora você vai ter que baixar o seu preço 20%. O cara vai parar de produzir arroz. Talvez naquela última safra lá ele entrega e tal, com algum prejuízo, etc. E depois ele vai fazer outra coisa. Porque senão ele vai ficar perdendo dinheiro. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu estou louco? Não! Então, a gente não gosta de governo metendo muito bedelho com os preços das coisas. Mas tem uma exceção. A exceção é quando a gente acha que, um, o mercado não é competitivo. Ou, dois, os consumidores estão consistentemente fazendo escolhas erradas. E tem casos. Normalmente a gente gosta de trabalhar com a hipótese de racionalidade. Mas, às vezes, ela não é boa. Às vezes. E aí